Olá, membros da Sublimação, mais um vídeo da Fortuny. A vídeo de hoje vai falar de um dos prêmios que a gente vai estar sorteando no final do mês, que é o mini mostruário da CISA, da Textrancha e o catálogo de cores da CISA. Se você não está sabendo do sorteio, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você entrar lá e assistir um outro vídeo, que é um vídeo anterior nosso, sobre o sorteio, que vai acontecer no dia 30 de novembro, na qual a gente vai estar sorteando 10 prêmios para os inscritos do canal. É a comemoração dos nossos 10 mil inscritos. Então se você ainda não se inscreveu, acessa o link e entra lá e participa do sorteio. A gente vai estar falando sobre os dois catálogos, o mini mostruário e o catálogo. Antes que vocês perguntem aonde compra, quanto custa, na descrição do vídeo, a gente não vende esse mini mostruário, vai estar chegando em breve e assim que chegar a gente está informando o seu canal. A gente tem aqui na fortúria o catálogo de cores, que é nosso kit de amostra. Você compra ele e vem acompanhado de mais quatro filmes, pedaços de 20 por 50, para você testar quatro tipos diferentes e cores diferentes e ver como trabalha com o filme e iniciar nesse mundo que é vasto de opções de cores e texturas. Beleza? Então, antes de começar, caso queira saber quanto é que custa aonde compra, na descrição do vídeo tem um link. Vamos lá? Você vai receber dois catálogos, tá? É um mini mostruário, tá? No mini mostruário, você vai ter aqui peças de tecido aplicadas com filme, tá? E aí eu vou falar de cada um deles. E no catálogo de cores, são amostras aplicadas nesses pedaços de plástico, na qual você tem o próprio filme aplicado, tá? E aí você vai ter todas as opções de filme. A gente vai falar de um por uma. Vamos lá? Começando pelo PS Filme. O PS Filme é um modelo básico. Você pode aplicar em algodão, poliéster, tecidos que não tenham elasticidade. No geral, dá para aplicar em quase tudo. Opções de cores. Aí você vem para cá. Todas essas opções de cores aqui. Você tem um PS Filme nessas opções de cores aqui. Uma vasta opção de cor. PS Electric. Já é um outro tipo de filme. Ele tem essa textura meia brilhosa, meia elétrica. E aí você vem para cá. Você tem essas opções de cores aqui. Vamos agora para vernice. O vernice tem esse tom invernizado. Fica bem brilhoso, bem legal. Aí você vem para cá. Você tem essas opções de cores aqui. Aqui é o próprio filme aplicado. Você tem como ver o brilho, sentir o filme. Fica bem legal. Strip Flock. Strip Flock é a evolução do Flock. O antigo flocado que o pessoal fazia com a peneirinha. Só que aqui é na versão industrial. Então ele tem esse acabamento. Você percebe que ele tem um alto relevo. Que é do Flock. E aí você vem aqui na tabela de cores. E aqui você tem os filmes aplicados. Aqui você pode sentir o filme e o Flock. Fica bem legal. Próximo filme. PS Stress. PS Stress vai utilizar a mesma cartela de cores do PS Filme. Porém, a diferença é que ele é feito para tecidos que esticam. Lycra, Visco Lycra. Então você pode aplicar tranquilamente. O Hi-Five é uma linha nova. Que tem umas cores bem vibrantes. Glitter. O Glitter, você vem para cá. A parte de trás do catálogo. Tem todas essas opções de cores. Fica muito legal na camisa. Principalmente agora no final de ano. Tex Mirror. Tex Mirror não é um filme Caesar. Porém, é um filme comercializado pela Tex Transfer. Que está fazendo bastante sucesso. Ele faz parte de uma cartela de cores, de cor dourada. Então você tem o PS Metallic. Que é o da Caesar. Que ele vem para cá. Você tem a opção dele prateado. E dourado. Aí um pouco menos brilhoso. Você vai ter o Tex Mirror. E aí você tem ele mais fosco. Que é o Foil. Beleza? O Foil. Você tem aqui nessas três opções. Beleza? Então, para trabalhar com dourado. Você tem três opções de tonalidades. Vamos para o próximo. Thermoreflex. Ele é um filme que vai ter aquela propriedade de... Se você tirar uma foto, ele joga aquela cor bem viva. Não sei se dá para você perceber. Estou dando uma balança aqui para ver se você consegue ver o brilho. Então, ele tem a mesma propriedade de uma placa de trânsito. Quando você joga a luz nele, ele reflete. Muito usado em roupas de segurança do trabalho. Macacons, para quem trabalha na indústria. Então, é muito utilizado nessas funções. PS Lumen. É um filme na qual, durante o dia, ele vai absorvendo a luz. E à noite, ele fica fosforescente. PS Extra. O PS Extra, ele também utiliza a cartela de cores do PS Filme. Entretanto, ele é indicado para superfícies não porosas. Aqui, a gente aplicou ele em uma luna. Olha lá. Então, você pode aplicar borracha, couro. Então, fica bem legal. Aqui, já é outra linha de filme. A gente não trabalha com essa linha aqui. A gente pode trazer por encomenda. Que são os filmes de impressão e recorte. A Fortuny trabalha basicamente com filmes de recorte. Ele já vem na cor fixa. Aqui, são filmes de impressão e recorte. Ele vem na cor branca, na qual você vai imprimir e recortar na tua impressora. Qual impressora eu uso nessa ocasião aqui? Não pega sublimação, não pega tinta corante, não pega tinta pigmentada. Aqui, é para impressão em plotas de grande e formato. Tinta solvente, eco-solvente ou tinta latex. Ok? Aqui, outra linha de filme, que é o Vinil Plus. O Vinil Plus, ela é a linha mais barata. Tem basicamente as mesmas cores do PS Filme. Entretanto, ele é um filme um pouco mais... De uma qualidade um pouco inferior. Entretanto, ele é um filme para combater o Power Filme, tá? Que é um filme bem baratinho. Então, a Cizer tem o filme que é trabalho em PU. Que é um material bem mais nobre do que o vinil. Então, para não ficar uma diferença de preço muito grande. E ficar essa lacuna de mercado. Lançaram o Vinil Plus 2.0. Que ele tem a qualidade quase idêntica ao PS Filme. Porém, com preço bem mais baixo. Para combater com o Power Filme. Que é um filme de qualidade bem inferior ao filme da Cizer. Tá? Vinil Plus DG. Vinil Plus é, basicamente, o vinil para impressão. Utilizando as mesmas impressoras. Solvente, eco-solvente ou latex. Ok? Aqui também são filmes de impressão e recorte. Color Print PU. Muito usado no transfer digital. Soft Print. É um filme na qual ele tem um toque zero. Ele é muito fino. Você nem percebe. Você não consegue distinguir o que é filme e o que é tecido. Tá? Aqui você consegue também utilizar em camisas de cor. Tá? Tanto branco como preto. Não tem problema. Você percebe aqui, ó. Que é a diferença do branco. Porque o filme já vem branco. Então, o fundo da camisa. Não vai fazer a mínima diferença. Aqui é o Sublitim. Que é um filme também de impressão e recorte. Indicado para as camisas que sejam sublimadas. Então, o que acontece? Se eu uso um... Esse filme aqui. O que vai acontecer é que com o tempo, o pigmento da sublimação, ele vai migrar e ficar marca no filme. Então, é necessário que o filme tenha uma barreira para evitar que a impressão sublimática penetre nele e vai manchar o filme a longo prazo. Então, o Sublitim, ele possui essa barreira. Você pode utilizar ele em camisa de futebol. PS Subli é a mesma coisa. É o filme apenas para recorte, não é para impressão. Seria o PS Filme para camisas que já tenham sido sublimadas. Se eu uso o PS Filme normal numa camisa de futebol, por exemplo, eu aqui daria para ver nitidamente a diferença do branco para o preto, do vermelho para o preto. Ele ficaria manchado aqui no meu filme. Por quê? Porque o pigmento penetra no filme se não houver a barreira. Então, para camisas que já sejam sublimadas, você deve utilizar PS Subli ou Sublitim. Aqui é outra versão de filme de recorte, impressão e recorte, que é o Soft Print Dark. Ele é um filme que você pode imprimir e tem a mesma funcionalidade do PS Stress que eu falei lá na frente. Beleza? Aqui é uma amostra de sobreposição de filme. É filme aplicado sobre filme. Dá para trabalhar tranquilamente. Fica bem legal. Então, você tem inúmeras possibilidades. Aqui é o PS, o Strip Flock, que é aquele aveludado que copia o Flock e o Vernice. Então, ele fica com esse tom sobre tom muito legal. Beleza? Então, basicamente é isso. No nosso site, você vai ter a opção de comprar praticamente todos os filmes da Sisa. A gente tem em pronta entrega praticamente todos. Caso tenha alguma dúvida sobre filme, se você ainda não se inscreveu na promoção, sorteio agora é final do mês, entra aqui no link e aí você se inscreve lá e participa do sorteio. Podendo concorrer. São três kits desses. Na verdade, são dez prêmios no total. Entre eles, são três kits desses que eu acabei de mostrar. Beleza? Se tem alguma dúvida sobre filme, de qualquer produto, pergunta aqui nos comentários, que todas as perguntas são respondidas sem exceção. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.